Solta o bicho! Mocidade! Alô, comunidade! Mocidade! Tu quer raiz? Mocidade! Canta! Canta! Canta, Mocidade Amazonense! Sim! Tchucli! Vem festejar! Pode aplaudir! Chegou a Mocidade! São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Vem festejar! Pode aplaudir! Chegou a Mocidade! São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Foi na Praça da Alegria Que tudo começou Velho Itapema Um samba de esquina se formou No futebol veio a aspiração Nascia a escola do meu coração Amazonas! Amazonas! Das pedras verdes! Nosso primeiro carnaval Império serrano abençoou Meu índio guerreiro Em Santos! Em Santos vem mostrar o seu valor O feitiço! O feitiço da ilha vale ouro Amazonense, minha vida, meu lugar O canto negro ecoou Nessa guisomba eu vou Mãe África! Mãe África! O feitiço da ilha vale ouro Amazonense, minha vida, meu lugar O canto negro ecoou Nessa guisomba eu vou Mãe África! Mãe África! Mãe África! Mãe África! Saúde no protesto e o apaiá Com furo, orgulho, eu vim de lá Pai desabar a emoção Resiliência, superação Seguindo com fé aos baluantes Eterna gratidão Vem festejar Vem festejar Chegou a posidade São cinquenta anos de história Meu verde e branco é sua felicidade Vem festejar, pode aplaudir Chegou a nossa cidade São cinquenta anos de história Meu verde e branco é sua felicidade Foi na Praça da Alegria Que tudo começou O samba de espina se formou No futebol veio a inspiração Nascia a escola do meu coração Amazonas, das pedras verdes Nosso primeiro carnaval Vem ver o Sergan abençoou Meu índio guerreiro Tem Santos vem mostrar o seu valor O feitiço da ilha avaliou Amazonense, minha vida é meu lugar Um canto negro ecoou Dessa que zomba é amor Manhá África O feitiço da ilha avaliou Amazonense, minha vida é meu lugar Um canto negro ecoou Dessa que zomba é amor Manhá África Tantos carnavais Zambistas, zambistas, zambistas e enredos imortais Eles brilham uma estrela Na Pauliceia Há uma viagem encantada E as fomes acusar A cidade no circo volta a ser viença Minha bela borda querida Minha bela borda querida Como um torcudo Eu vim de lá Vai desaguar A emoção Resiliência Superação Servindo com fé Aos baluartes Eterna gratidão Vem festejar Pode aplaudir Chegou a boa cidade São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Vem festejar Pode aplaudir Chegou a boa cidade São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Vem festejar Pode aplaudir Chegou a boa cidade São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Isso, Lucas Donato Mocidade e branco é só alegria São cinquenta anos de história Solta o bicho Tu quer raiz? Santos Carnaval Boa Obrigado.